Mais um cliente satisfeito champion. Satisfaz a nossa necessidade aqui na fazenda, sobre o carrapato, sobre a mosca do chifre, que nós estamos livres de carrapato, livres de mosca do chifre. A principal vantagem é porque diminui a nossa mão de obra e o nosso produto parece que é melhor, porque o carrapato traz muita consequência, traz uma anemia para o gado, ele está chupando o sangue, está chupando a vida do gado. Então é onde nós, eu acho que traz muito benefício para nós. Hoje meu gato está bonito, sem mosca, sem carrapato, que qualquer um pode vir aqui ver. Que vai gostar de ver, pelo muito bonito, gordas, porque o carrapato não está chupando sangue. Então, como eu não vou ficar satisfeito? Tem que estar satisfeito. Hoje eu estou muito satisfeito com o DeFly S3. Tão satisfeito que não vou deixar de usar. E recomendo a todos que usem o DeFly S3. No Brasil inteiro. Mais um Cliente Satisfeito Champion.